Legal pessoal do canal, vou explicar rapidamente aqui, só estava perguntando por que eu estou colocando essas telhas. Então é simples, para quem assistiu o vídeo do Vae, do Sérgio, sabe que quando você cobre a parreira, evita um pouco da doença, da questão de fungo, essas coisas que a chuva traz isso. E aí eu vou controlando mais aqui a questão de rega mesmo. Também eu vou usar aqui para as orquídeas também, criar um orquidário aqui, aproveitando esse mesmo telhado. A telha assim, a gente chama de telha translúcida. Encontrei dois tipos, tem essa aqui que é a leitosa, é melhor, tem uma melhor durabilidade. E tem uma translúcida, que é aquela ali também, que é mais transparente, só que ela é mais fina. Então eu vou fazer o teste com as duas. A ideia é cobrir essa parte aqui da parreira, onde é muito atacado por fungos, que tem duas situações. Tem a questão da chuva e tem a questão do sol extremo. Aqui, para mim, é mais a questão da chuva. O sol extremo, para mim, não é o problema. Mas a chuva, sim. Esse canto aqui não pega muito sol e toma muita chuva, então o fungo ataca mesmo. E eu vou começar a mudar a minha gara com uma uva Vênus, uma uva diferenciada aqui, com mais qualidade no meu quintal. Eu vou terminar aqui agora esse espacinho e depois eu vou mostrando para vocês como é que vai ficando, beleza? E aí, mais um pedaço de coberta aqui agora. Então essa minha gara já está bem coberta. Agora eu vou dar uma esticada aqui nessa afiação. É claro que não chegou a poda ainda. Podem fazer em julho. Então aí na poda eu vou dar uma boa tirada. Mas automaticamente já fica protegido. Só deixei um espaço aqui aberto. A Paula pode mostrar. Por causa do pé de mamão, ó. Só esse espaço que eu deixei sem matéria. Porque eu não vou cortar o pé de mamão só por causa disso. Então deixa aí, deixa ele dar uma boa vontade e fica um vão aqui. Mas já está bem completo. Aproveitar também para mostrar para vocês como é que está a jabuticaba aqui, ó. Olha só como é que está carregada aqui. Claro que eu sei que os passarinhos vão degolar aqui. Mas eu não ligo para isso. Eu fico feliz em ver carregada aqui sempre. Lembrando que a jabuticaba sempre tem que estar regando. Ela gosta de muita umidade e sol. É mais uma dica. Também tem uma lana de alíma que daqui a pouco a gente vai estar colhendo aqui também. E é uma das alegrias do quintal aqui. E é isso aí. Fica a dica do telhadinho lá que a gente fez translúcido. Se você tem condição de conseguir, faz no seu quintal. Aqui o custo da telha é em torno de 70 a 80 reais cada telha. Ela tem 1,10m de largura no caso por 2,10m de comprimento, se eu não me engano. Mas é assim, é um investimento que vai ficar aí para a minha alegria e por muitos e muitos anos. Beleza? É isso aí. Curte o vídeo e com o tempo a gente mostra os resultados para vocês. E com o tempo a gente mostra os resultados para vocês.